Chegou a hora de sair do chão, vizinho, voa! Tu não tem nada pra fazer e fica nessa agoninha Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 Só sabe meu primeiro nome e acha que me conhece Olha, se põe no seu lugar, vê se comigo não se mexe Faz carinha feia quando passa do meu lado Ainda por cima, vava, me olhando de cima, vai Novinho ficou maluco, até parou no tempo Quando eu mandei quadradinho, mostrando o meu talento Passa a pintada, bunda empinada, saia de medo Até sua namorada, para tudo Pego no foco com a unha decorada Ou mandada safadinha Eu já descobri seu truque Pra saber da minha vida, não sai do meu Facebook Tu não tem nada pra fazer e fica nessa agoninha Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Na palma da mão, viseu Na palma da mão, geral Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia